Se você escolher, o cowboy vai querer uma refeição grátis. Não é verdade, Jack? O código? O código dele? Jack! 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 O meu código. Está procurando o código de segurança da entrada. Há mais de mil combinações. Qual é o número? Obrigado por ter vindo, Dr. James. O Instituto teve sorte que tivesse tempo livre. Conseguimos recrutar os maiores especialistas para o caso de Jack. A Dra. Taylor está esperando por nós. Dr. Alison Taylor? Este é o Dr. Carl James. Ele é o nosso consultor-chefe do Instituto. Muito prazer. Eu ouvi falar muito no seu trabalho. Eu ouvi falar do seu. Disseram-me que tem a reputação científica de uma pessoa com o dobro de sua idade. Obrigada. Eu li seus relatórios preliminares e sua preocupação é justificável. Mas eu sinto que existe espaço para emoção. Estamos falando de um homem que rompeu seu sistema de código impenetrável em menos de cinco segundos. Estou consciente do significado, doutora. Mas também quero ter certeza de que Jack vai ficar bem. Eu vou examinar cada centímetro do Major North. Eu vou examinar cada centímetro do Major North.